Salve pessoal, eu sou o Isaac Jeff e o curso mais aguardado, não toda história do canal, mas um dos cursos mais aguardados aqui no canal é sobre a Dark Web, cara, o pessoal vinha pedindo muito e eu vou fazer, tá? Esse ano não dá mais, mas ano que vem, dia 7 do 2, ele vai começar, ele é ao vivo, tá bom? Então a gente vai definir aí o horário, mas provavelmente vai ser a noite e tal e ele tá no valor, ó, vou clicar aqui, ó, ele tá no valor que eu deixei assim pra pegar o máximo de pessoas, tá? Quem ali não tem muita grana pra investir e tal, vai conseguir, porque 30 contas, velho, porra, muito barato, né? E a gente não vai só abordar sobre como acessar o Tor, né? Clicou lá no browser, tá tudo certo, não é só isso, tá galera? Tem muita coisa aqui por trás, tá bom? Que envolve a Dark Web, né? Ou a Deep Web também, como a galera fala, eu também já vou mostrar no curso a diferença Deep Web, Dark Web, o que é, o que não é, tá bom? E não é só a coisa ruim que a gente encontra aqui, tá? A gente encontra muitas coisas boas, muitas coisas boas mesmo E além de desmissificar tudo isso aqui, mostrar todo o processo, como o Tor, ele funciona A gente não tem só o Tor, né? O Tor que é o serviço, né? A gente sabe que tem o Tor Browser, temos o Tor Socks pra, sei lá, executar outros caras Eu vou até mostrar aqui, eu vou parar essa música Eu quero mostrar pra você que tem muita coisa legal lá, tá? Quer ver, ó? Vamos botar aqui no terminal pra gente dar uma olhada, ó Olha só que legal, Tor Socks, por exemplo, tá? Eu vou jogar com o MPV e a gente tem uma rádio lá anônima, tá? Bem legal por sinal Esse ele vai executar aqui Tocando um rádiozinho lá, ó lá que massa, ó, né? Então é esse tipo de coisa que eu quero também mostrar, né? O que que dá pra usar, o que que não dá pra usar, o que que... Como utilizar, enfim, são vários processos aqui que a gente precisa ficar de olho, tá? A gente vai abordar muito sobre Tails, né? As ferramentas do Tails Que o Tails, ele já vem com o topo padrão A navegação é tudo passada lá pelo Tor, né? Enfim, uma série de coisas que a gente vai passar aqui, tá? Isso aqui são alguns dos tópicos que a gente vai abordar Criptografia a gente vai abordar também, né? Como criar sua chave Como trocar e-mails seguros, por exemplo Mensageiros seguros Como eu posso hospedar o meu próprio site na Rede Onion, tá? Enfim, cara, uma série de coisas que eu quero passar aqui pra você, tá? Esse curso, sem dúvida, é um dos cursos mais esperados E eu também tava esperando muito pra fazer esse curso Tá bom? Muito mesmo Só que esse ano acabou não dando Mas, enfim As vagas são limitadas, tá, galera? Infelizmente eu vou pôr vagas limitadas, tá? Não vou fazer duas, três turmas Eu quero fazer só uma turma Com poucas, não tantas pessoas Então são limitadas Aproveite até... Em fevereiro a gente inicia as aulas aqui, tá bom? Meus amigos Feito o pagamento Quem quiser ir Feito o pagamento Só manda um e-mail pra esse e-mail que tá aqui embaixo Não esqueça, tá? Com comprovante lá bonitinho Eu já registro você na plataforma E é só aguardar pelo curso, tá bom? Vai ser um curso muito foda, velho E esse aqui é só um dos tópicos, realmente Porque eu vou botar muita coisa ainda aqui, tá? Eu quero fazer um curso que ele vai ser uma referência na área, tá? Eu até falando nisso Eu comprei um curso na Udemy faz um tempo já Que era sobre a Dark Web Eu queria entender mais ali Eu já sabia Eu sabia como funcionava e tal Mas eu queria ver se tinha algo que eu não sabia E são cursos que eles são muito rasos Então esse curso eu quero que seja Um sinônimo de perfeição, cara Galera, eu espero você lá Adquira E um abraço aí Até logo Fui!